Olá, olá, galerinha do Meu Coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria aí a cada um de vocês que assiste esse vídeo. Hoje a gente vai fazer caixas grandes organizadoras feitas com papelão e corda de sisal. Super útil, super prática, a gente usa para organizar as coisas no armário ou pode usar até como decoração para colocar debaixo das mesinhas de centro, na mesa, dos aparadores, está super na moda, gente, está uma graça mesmo ver corda de sisal fazendo tanto sucesso. Então vamos fazer, porque essas caixas custam caro, então é melhor a gente fazer que vai sair, ó, chiquinho. Vai lá no seu supermercado, peça caixa para o pessoal, eles costumam jogar fora e reutilize, recicle, salve o meio ambiente e ainda salve o seu bolso, né? Porque em tempo de pandemia a gente tem que economizar, tá bom? Bora lá, então! Bom, pessoal, para a gente fazer nossa caixa organizadora, eu tenho aqui a minha caixa de papelão, tá? Eu vou fazer três iguais, então eu medi ela e cortei aqui um tecido de junta, junta não, eu esqueci o nome desse tecido aqui, mas é aquele tecido bem baratinho, ó, tá vendo? Não é de, eu não sei se ele é de algodão, eu vou ver o nome dele aqui, depois eu falo para vocês. Enfim, eu cortei, tá? Ó, duas partes, eu vou fazer um quadradinho, que a gente vai encaixar aqui dentro da caixa. É muito fácil, eu não vou nem costurar, eu só vou colar com cola quente, ok? Tecido de chita, tá, pessoal? Lembrei o nome aqui, ó. Então a gente só vai passar uma cola quente para emendar aqui os lados. Tchau, tchau. Ó, pessoal, eu já colei, tá? Agora, a gente vai pegar o nosso tecido e a gente vai colocar ele no avesso, tá? E vamos colocar ele aqui dentro e vamos virar ele assim, ó, tá? E daí o direito vai ficar, ó, tá vendo? A caixa fica toda forrada aqui dentro, ó. Aí nós vamos medir aqui, ó, e vamos colocar um pingo de cola quente na volta inteira da caixa pra que o tecido não fique dançando, tá? E pronto, pessoal, agora é simples. Nós vamos pegar agora a corda de sisal e vamos começar a colar daqui de cima até embaixo. Vamos dando uma volta atrás da outra. É só ir colando e grudando, ok? Vamos lá. É só ir colando e grudando, ok? Vamos lá. 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 Vamos lá.